Bem-vindo ao canal Padawan, por aí quem fala com vocês, o Padawan é mais uma corridinha aqui de GTA 5 trazendo para vocês aqui no canal, vocês estão gostando aqui dessas corridinhas essa aqui é a Star Wars, Star Wars, estou entrando a vibe do Star Wars aí que eu não vi ainda eu vou ver, acho que eu vou segunda-feira ver o... por que você ainda está tão próximo de mim? está muito próximo a ser nossa aqui não está não? mais espaço e só vamos mentira que eu entrei errado e eu fui que isso, eu entrei errado e fui, essa aqui eu caguei acertou, miserável uou, caguei, caguei demais, caguei demais eu caguei demais mesmo eu entrei errado, eu não entendi ali a construção e eu caguei escorreu do Alphix, acho que é o Alphix gostei, já vimos ali uma das knives ali do Star Wars são duas que ele falou ali na descrição meu Deus, eu caguei de novo não tem cagada não, isso aqui é na moral não tem como errar, não tem como errar sempre tem, não tem como cagar muito né foi light, foi light, foi light, estou em primeirão eu botei só uma volta yes, eu botei só uma volta eu botei só uma volta só uma volta porque agora eu vou no GTA yes, show, gostei caguei muito isso aqui agora eu vou no GTAzinho, vamos lá vamos ver se aqui com o GTA eu vou botar em duas voltas que ele é bem rápido vamos com o GTA agora enquanto eu estou carregando aqui o GTA que isso aqui demora pra cacete ajuda aí pô, se inscreve no canal compartilha com os amigos deixa seu like e compartilha de novo cara, agora no Whatsapp, compartilha no Whatsapp vamos lá, vamos lá, corrida GTA agora muito bem, muito bem, estamos de volta com corridinha GTA Star Wars vamos lá que agora é caos, terror e pânico generalizado Star Wars na área vamos nessa, vamos nessa eu acho que o negócio vai ficar feio e gol, já levantamos o voo aqui tem demência? não pode acontecer, isso aqui não pode acontecer e eu vou ter que entrar na boa eu entrei na boa e aqui não pode ficar, aqui tu pode entrei na boa e só vai e de ladinho eu passei por cima de um aqui show de bola aí depois que você conhece a pista é um negócio muito mais simples muito mais simples apesar que eu não lembro muito bem da outra como é que eu entrei sem querer cagando ah, é de ladinho, é isso é de ladinho aqui, já sei aqui é o ooooh me ferrei você é burro já vem freando, já vem driftzinho aqui o cara passou junto tudo aqui ele passou errado show estou em primeiro ele foi pulado errado deixa eu ir nessa ooooh cadê ele? tá atrás de mim? não sei como é que é o retrovisor aqui tinha um botão que ia apertar eu não vou arriscar não é uma bola? não é bola não vamos aqui vamos aqui ooooh que lindo esse daqui cara esse aqui é muito sensacional pensei que eu ia lá pra baixo e vamos aqui segunda volta vamos iniciar agora aqui a segunda volta essa essa saída aqui é que é tensa vamos lá vamos lá eu quero chegar em primeirão quero chegar em primeirão eu quero chegar em primeiraço apostei milão em mim aqui pra ter cheio em primeiro espero que a galera esteja lá atrás pra você ver o retrovisor aqui uou uou entrei não cai não não cai não não cai não vai uou não bati deu certo meu deus do céu não 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 quase que eu errei aí deu certo mera cagada essa foi espetacular é mais ou menos mais ou menos mais ou menos aqui pelo cantinho aqui porque o cara pode ter plantado aqui também pior que a olhada não dá pra ir puxando aqui estamos aqui não achei que fosse os moleques são filhos da mãe eles plantam bomba 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 no pior lugar impossível vai eu vou aqui e aí cadê a musiquinha aí passei primeiro yes show de bola chegou em primeirão vamos ver quanto é que eu vou ganhar aqui e é o seguinte já se você chegou até aqui no final deixa seu comentário que você estuda essa corrida não esquece de se inscrever aqui no canal não esquece de compartilhar com os amiguinhos deixa o like muito importante também yes bonde da pirataria vencedor show de bola gostei dessa corrida valeu galera agradeço a audiência um abraço vou dar meu like um abraço até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí Tchau.